He's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories But everything was as fresh as a bright blue sky Uma prancha, um remo e a natureza. Basta remar em pé em cima de um pranchão e pronto. Você já está praticando stand-up paddle, também conhecido como supe. Quem pratica o supe sabe que ele vai muito além de uma prática esportiva. É um estilo de vida a ser seguido. O supe é um esporte que trabalha o corpo de forma completa. Não só o corpo, mas também trabalha a mente e trabalha o espírito. Porque a interação que você tem com a natureza é bem forte, ela é bem intensa. Você está em contato direto com a natureza, remando nos rios, remando nos garapés, remando nos lagos da cidade de Boa Vista, no estado de Roraima de forma geral. Então é um esporte que lhe proporciona momentos de lazer, de descontração, de relaxamento físico, de relaxamento mental e também proporciona uma qualidade de vida. Porque você faz uma atividade física em contato com a natureza. E isso me deixa, de certa forma, muito mais relaxado e muito mais motivado para encarar o estresse do dia a dia, da rotina de trabalho, enfim, das coisas da vida do cotidiano. Para quem vai praticar pela primeira vez, a expectativa de um pouco de adrenalina, aliada às belezas do Rio Branco, é grande. Aí a gente vê a oportunidade de fazer isso na semana, e a gente e a minha namorada virem fazer para ver qual é a sensação. Vários amigos falaram, foi muito legal ver a natureza, principalmente do Rio Branco Calmer. Sensação única e a gente veio experimentar essa. O esporte veio realmente para ficar. E tem tudo para ganhar novos adeptos apaixonados por diversão e natureza. E aí 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 E aí